Com relação à Constituição Federal, tem aquela parte, tem aqui os princípios que regem o marco civil. O Demi falou bastante sobre eles e se estendeu sobre eles, eu venho repetir aqui um pouco, que é claro que a garantia da liberdade de expressão, comunicação, manifestação do pensamento, mas, e muito forte no marco civil, no slide seguinte vocês vão ver, eu menciono diversas oportunidades que o marco civil repete, 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 sobre a questão da proteção da privacidade e proteção dos dados pessoais. Então, sempre quando vocês forem questionados sobre dados, sobre apresentação de dados, é importante ter na cabeça que vocês fornecerão ou não os dados que são informações a princípio sigilosas, que podem dizer sobre a privacidade de uma pessoa, sobre onde ela, por onde, que sites, quais foram, as aplicações que ela acessou e também podem dizer respeito onde ela estava, o computador que ela usou, enfim, são muito amplas as possibilidades de violação de privacidade quando se apresenta um dado. Então, é uma coisa muito importante. O tema que, na verdade, o Parájo incluiu, acho que foi você que incluiu aqui nessa exposição, é de extrema relevância, porque o marco civil, ele trata com muita ênfase sobre a questão da privacidade, da proteção de dados. Então, é quando chegar alguma coisa, o que eu recomendo é que se tenha muita atenção o que vai chegar, o que deve ser feito, como deve ser tratado esse assunto. É nesse, lateral, certo? Vai, não é. Aqui, então, só para trazer para vocês, qual que são as inúmeras vezes que encontram essas citações dos artigos 7, 8º e 10º do marco civil, o que que falam esses artigos? Diversas vezes que são falados, inviolabilidade da intimidade da vida privada, são os princípios relativos ao fornecimento e a guarda de dados. A inviolabilidade da intimidade, inviolabilidade do sigilo do fluxo das comunicações pela internet, inviolabilidade e sigilo das comunicações privadas armazenadas, enfim, nos computadores. Não fornecimento a terceiro de seus dados pessoais, inclusive registro de conexão de acesso à aplicação de internet. Quer dizer, usuários da internet, eles têm direito de que não seja fornecido para outras pessoas os seus dados pessoais, inclusive registro de conexão de acesso a aplicações, ou seja, extremamente rígido. Informações e os usuários, eles merecem que as informações que sejam fornecidas, informações claras e completas sobre a coleta, o uso e o armazenamento, o tratamento dos seus dados. Então, o usuário tem direito a tudo isso. Quem tem esses dados precisa obedecer tudo isso. Precisa seguir todas essas recomendações, esses princípios do marco civil. Então, é o que o Parágio estava perguntando, a ordem de quem? A ordem do síndico? Então, o síndico está me perguntando ali, como é que o Parágio falou, o síndico está perguntando, afinal de contas, me forneça os dados de log de IP dessa hora, enfim. Então, de quem que vem a ordem? A ordem, ela pode ser judicial, ela pode ser um requerimento policial ou pode ser também um requerimento administrativo. Então, vocês vejam que já há uma diferenciação no próprio nome. A ordem, ela só é judicial. O resto é o requerimento, é um pedido que é feito, não é uma ordem, é um pedido que é feito. É verdade que os requerimentos policiais, eles se equiparam, muitas vezes, a uma ordem judicial. Porque a polícia, ela tem, vamos dizer, as mesmas, algumas atribuições que são equiparadas a uma ordem judicial. Agora, o requerimento administrativo está completamente fora. Então, tem alguns dados que eles podem ser fornecidos quando solicitados pelo PROCON ou pelo Ministério Público, que são as entidades administrativas. Agora, tem outros que eles não podem ser fornecidos por essas mesmas entidades administrativas, não podem ser fornecidos a essas mesmas entidades administrativas, se não houver uma determinação, uma ordem judicial. Então, precisa-se fazer uma distinção bem clara de quem que está pedindo esses dados. Então, o primeiro princípio é de vocês, tem que prestar muita atenção quando vem algum pedido de abertura de dados, de fornecimento de dados. A segunda coisa é para saber de quem que veio a ordem, quem que pediu isso daí para vocês. E também, a gente tem que saber para que que é a ordem. Então, a ordem, ela pode ser para fornecimento de dados cadastrais, que são os dados que permitem a identificação de um indivíduo, o nome, RG, endereço, enfim. Antes do marco civil, porque agora o marco civil regula tudo isso. Antes do marco civil, isso daí é só uma observação que eu fiz. Antes do marco civil, o fornecimento desses dados, ele partia do princípio de que o usuário, ao se registrar com você, ele forneceu esses dados para você. Então, existe uma relação, ele se forneceu, você eventualmente, você tem esses dados e você não pode fornecer para qualquer um deles. Era o sigilo, era baseado nisso. E os dados cadastrais, como a gente vai ver em seguida, mas eles podem ser requeridos por autoridade pública, judicial ou administrativa. Ou seja, por juízes ou por entidades administrativas, que é como no slide anterior, que é o PROCON, procuradorias, agências, o Ministério Público. Agora, os dados sensíveis, que são aqueles dados, que a gente chama muitas vezes de dados sensíveis, que são aqueles dados que permitem acompanhar as ações de um indivíduo, os logs de IP, os logs de acesso, conteúdo, de e-mails, é um outro tipo, uma outra categoria de dados. Então, também tem que se perceber qual é, não só de quem veio a ordem, mas que dados que estão sendo solicitados. São apenas dados cadastrais, ou se são os dados sensíveis. Antes do marco civil, o que regulava o sigilo desses dados sensíveis, é aquele artigo 5º do início. E os dados sensíveis, eles só podem ser requeridos por autoridade judicial. Então, é a primeira das hipóteses. É só por uma, ali, a ordem judicial que podem ser fornecidos. Eu fiz aqui um, então, só para resumir, quais dados, dados cadastrais, podem ser informados independentemente de autorização judicial, quando solicitados pelas autoridades administrativas, que tenham competência legal, PROCON, Ministério Público, agências. E os dados sensíveis, que são os registros de conexão e acesso, eles só podem ser fornecidos se houver uma autorização judicial, uma autorização de um juiz. Então, está ali, uma ordem, os dados cadastrais, os dados sensíveis, podem ser fornecidos só se houver uma ordem judicial. E os dados cadastrais, basta o requerimento da polícia ou de um órgão administrativo. Para falar um pouquinho da guarda de dados, e aí, eu já pego aí o final da exposição do DEME. Enfim, está claro lá no marco civil, que o provimento de conexão deve guardar os dados por um ano, e no artigo 13º do marco civil, está escrito assim, nos termos do regulamento. E o provimento de aplicações, a guarda dos dados deve ser por seis meses, também nos termos do regulamento. Por que que eu coloquei aí o regulamento, a palavra regulamento em vermelho? Porque o marco civil, o texto da lei do marco civil, faz referência ao regulamento em diversas passagens. E há muitas interpretações judiciais de juízes, tribunais superiores, tribunais de justiça, no sentido de que só vai aplicar esses dispositivos, só serão aplicados esses dispositivos, quando o regulamento for aprovado. Que esses dispositivos, eles não seriam aplicados, desde logo, há entendimentos assim, que é um pouco para complicar todo o cenário. Esses termos, que devem guardar só por um ano ou por seis meses, eles não seriam aplicados enquanto não for regulamentada a lei. Então, há um, como eu estava falando no começo, quer dizer, há um terreno, completamente uma areia movediça, um terreno muito incerto, em que você não seria obrigado ainda a aguardar por um ano e nem por seis meses, depender do caso. Isso daí só aconteceria quando fosse aprovado, quando for aprovado o regulamento. Essa visão é extremamente, ela existe hoje, atualmente, e ela é muito séria, porque o que acontece, outras vezes, o que acontece como consequência de não ser aplicado o marco civil? É que muitos juízes acham que os provedores de conexão, no provimento de conexão, no provimento de aplicações, seriam obrigados a guardar os dados por três anos. Ou seriam obrigados a guardar os dados por cinco anos, se for uma questão que envolva consumidor. ou três anos, se for uma questão, pelo prazo de prescrição do direito reclamado. Então, se for uma ação de indenização, o prazo de prescrição pelo Código Civil de três anos, então, seria obrigado a guardar os dados por três anos. E no Código, se for uma questão relativa ao consumo, então, seria obrigado a guardar os dados durante cinco anos. Então, é extremamente confuso, de qualquer forma, como o Parájo comentou antes, é importante que os dados sejam guardados, no mínimo, por esse período, desde já, concorda, Ana Parájo? Desde logo, é no mínimo, por esse período. Só estou comentando isso para vocês saberem o quão confuso ainda esse cenário está. Por isso que é importante que essa regulamentação do marco civil saia logo. Tem que, quanto mais cedo sair, melhor para todo mundo. Porque, é isso, dizem que o marco civil, em diversos artigos dele, não é aplicado, porque não existe ainda o regulamento. Aqui, é só finalizando, então, como lidar com perdidos e ordens ilegais? Finalmente, o marco civil veio colocar um fim nessa questão toda. Nós temos uma regra, já temos regras, dados cadastrais devem ser fornecidos, se solicitados por ordens judicial ou por ordem administrativa. E os dados sensíveis, os dados de conexão, devem ser fornecidos somente se for solicitado, ou se for ordenado por uma autoridade judicial. Então, o marco civil, ele solucionou, praticamente, essas questões. Fora dessas hipóteses, não há que ser fornecidos, não devem ser fornecidos os dados, senão vocês serão responsáveis pelo fornecimento de dados que não deveriam ter fornecido. E há, no ar, uma sensação de insegurança, porque ainda tem essa pendência, ainda está pendente, a regulação do marco civil, e também essa aprovação do anteprojeto de lei de dados pessoais. Então, há toda uma insegurança nesse cenário.